Lá no Biguá, primeira vez que apareceu depressão foi uma tia minha Ela ganhou uma panela depressão Depressão é uma doença que judia muito, muito da pessoa Depressão maltrata a gente, isso não é coisa boa Depressão só pra nela, depressão só pra nela Depressão Panela 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 Depressão na depressão com oração Depressão só a descida pra embalar a subida Que vem em seguida na minha vida Altos e baixos, choro e sorriso Drama e piada, festa e velório, suor e banho de rio E a vida prosseguiu Subida e descida Faz parte da vida Assim é a vida Subida e descida Depressão é uma doença que judia muito, muito da pessoa Depressão maltrata a gente, isso não é coisa boa Depressão só pra nela Depressão só pra nela Depressão Panela 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 Depressão na depressão com oração Depressão só a descida pra embalar a subida Que vem em seguida na minha vida Altos e baixos, choro e sorriso Drama e piada, festa e velório, suor e banho de rio E a vida prosseguiu Subida e descida Faz parte da vida Assim é a vida E a vida prosseguiu Digo, amê, amê E a vida prosseguiu E a vida prosseguiu E a vida prosseguiu Legenda Adriana Zanotto